Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sou a professora Maria Cristina Barreiros, professora de Estatuto e Ética aqui no Grão AB e agora nós vamos fazer um resumo dos requisitos para que você seja advogado empregado. Para você ser advogado empregado, você precisa cumprir os requisitos do OSP. O que é OSP? Você tem que ter habitualidade, todo dia ela faz tudo sempre igual e acorda às seis horas da manhã, vai no escritório segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Habitualidade, você precisa ter onerosidade, trabalhe o mês inteiro e ao final do mês você espera receber o seu salário. Além de habitualidade e onerosidade, você precisa comprovar o requisito da pessoalidade, porque o contrato de emprego ele é intuito persona, ele é pessoal, contratou Maria, manda Maria, não pode mandar João no lugar. E o requisito mais importante é a subordinação. O advogado empregado ele está subordinado às ordens manifestamente lícitas do seu chefe, mas apesar dessa subordinação eu não perco a minha independência funcional, a minha isenção técnica. Eu fui contratada para ser advogada do escritório, eu não preciso fazer a feira de mês do meu chefe, eu não preciso buscar os filhos dele no colégio, eu não preciso fazer o divórcio dele pessoal com a ex-mulher, porque eu fui contratada para ser advogada do escritório, os requisitos que você tem que comprovar. Lembrando que o salário mínimo do advogado não é fixado por lei como está escrito na Constituição, ele é fixado por acordo ou convenção coletiva de trabalho ou por sentença normativa do juiz do trabalho. A hora extra na CLT, ela é uma hora extra de no mínimo 50% a mais do valor da hora normal. No estatuto, a hora extra do advogado é uma hora extra de no mínimo 100% a mais do valor da hora normal, ok? A jornada de trabalho do advogado mudou, mudou, mudou. Jornada de trabalho do advogado hoje, 8 horas por dia ou 40 horas semanais. 8 horas por dia ou 40 horas semanais. E vamos falar agora sobre o adicional noturno. O advogado, ele fica com o melhor de tudo, tá? O adicional noturno do advogado tem um percentual de 25% sobre a hora noturna. E a hora noturna do advogado começa às 20 horas da noite e vai terminar às 5 da manhã. E nós fizemos uma revisão completa de advogado empregado pra que você seja aprovado no exame de ordem e nunca mais. OAB nunca mais. E digo mais, nós vamos te aprovar na OAB como ninguém mais faz. Se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha esse vídeo com aquele seu colega que também será aprovado no exame de ordem e venha fazer parte do time que mais aprova na OAB.